Estou há 5 semanas em casa e por mais que eu esteja acostumado ao meu naturalmente isolamento social, porque eu trabalho em casa, em home office há muito tempo, é estranho sentir que não existe a mesma liberdade que a gente tinha antes. Eu moro numa das cidades com o maior número de casos de contaminação do Covid-19 e parece que a população está rindo na cara do perigo. Como tenho casos e diversos idosos na família, volta e meia eu preciso fazer supermercado, ir à drogaria e por aí vai. E a cada saída eu noto que parece que a cidade ainda está se dividindo em quem acredita no vírus e quem não acredita. Mas enfim, eu jurava que eu ia conseguir criar zilhões de conteúdos aqui para o café, mas a minha mente pediu uma pausa. Ninguém está bem, e quem está bem precisa se manter bem para ajudar os outros. A angústia é real, a incerteza do amanhã também. Sabe aquela música do Lenine, Paciência? Para mim não tem música que se encaixe melhor no que estamos vivendo. A gente estava correndo o tempo todo e deixando de observar o básico dessa vida. E não precisa acreditar em Deus para sacar tudo isso que está acontecendo. A gente se acha dono do mundo por conta dos likes e informações duvidosas que a gente carrega na palma da nossa mão, nesse celulazinho aqui. Mas será que a gente estava indo no caminho certo? Será que estava tudo certo mesmo? Será que essa doença não veio para pedir para a gente parar um pouco e observar? E eu espero que esteja mais claro para a população que os maiores heróis nesse momento são os médicos. Enfermeiros e jornalistas, aqueles que estão do lado do povo e não do dinheiro e da política. Tá, mas se vocês querem saber por que eu cortei esse cabelo, por que eu estou com o cabelo raspado, que história é essa? Essa pandemia para mim significa um recomeço. Da forma de pensar, da forma de agir, até mesmo de renovar nossos sonhos. A gente não sabe mesmo o que vai ser amanhã, do mês que vem até do ano que vem. Tudo é muito inédito e temos que desacelerar porque a gente não vive mais da forma que a gente vivia poucos meses atrás. E eu não digo que raspar o cabelo ou criar conteúdo é a receita do sucesso. Cada um de nós vai ter que encontrar uma forma de se manter sã, de se manter ativo e conseguir acreditar em dias melhores. Porque assim, se a gente tenta se informar, podemos ter uma crise de ansiedade e pânico. Se a gente não se informa, a gente está alienado. Às vezes está nos pedindo paciência e equilíbrio o tempo todo, dia após dia. Se você está doido para cortar o cabelo também, vai em frente. Agora é hora de contemplar até o crescimento do cabelo se você der alguma coisa errada. Então, gente, é isso. Dê um tempo, respirem, vai passar. A gente só tem que acreditar nisso, de alguma forma. Isso tudo vai ter que passar e a gente vai ter dias melhores. Esse foi o nosso café de quarentena. O dia que eu raspei meu cabelo, decidi falar sobre a vida. Tenha um bom dia e volto em breve. Deixe um comentário de carinho e eu te agradeço. E até mais.